Fala pessoal, beleza? Iniciamos aqui mais um vídeo no canal, um abraço aí a todos os inscritos e visitantes, estamos com o Eurotrux Simulator 2 e como muitos dizem pessoal, mês de outubro rosa, eu não sei de onde inventar isso aí, a gente vai estar postando aqui também no canal, né velho? Fazer o que? Se todo mundo está na moda, nós não devemos viver em moda, mas enfim. Bom, vamos lá para o que interessa pessoal, olha ali para vocês verem, já liguei o caminho, não era para me ligar, né? Equipei essa vorveira aqui pessoal de rosa, dá uma olhada para vocês verem, até que a cor rosa não é feia, né cara? É o preconceito, né cara? Rapaziada, meio preconceituoso com essa cor, se os caras veem você de rosa na rua, já vai dar aquele clima de, olha, não sei não, esse cara, será que ele não anda dando umas queimadas no sabugo, né velho? É, mas acho que não, né pessoal? A cor não tem nada a ver, né cara? Tem uns caras usando preto aí, dando umas fisgadas, né velho? Mas, vamos entrar aqui no Brutão? Peguei uma carga aqui, já deixei na agulha. Tá, eu não esqueci de colocar o GPS, velho. Volantinho rosinha aí também, mês, outubro, rosa. E aqui nesse vídeo a gente tem um mod aí para apresentar para vocês, que é o mod de gráfico pessoal. Dá uma olhada no vídeo pessoal e vê aí, eu tirei todos os meus mods para me habilitar esse, para eu poder estar vendo se ele muda alguma coisa. Eu vi que mudou aqui, cara, ficou aí um gráfico mais bacaninha, velho. É um mod que ele muda todos os climas do jogo. Tem que ir testando, tempo de chuva, tempo de sol, tempo da tarde, tempo, entendeu? Tem que ir testando para ver o procedimento. Bom, vamos ver aqui pessoal, o ponto que nós temos que ir. Dois quilômetros, está aqui na frente, aqui é rapidão, nós já pegamos a carguinha. Só para nós fazer um testezinho aqui, olha o busão que eu instalei também, tá? Do tráfego, né? Tráfego, é isso mesmo? Outra coisa pessoal. E você que não viu aí a nossa viagem Aerotrux Simulator 2 aí, com os passageiros lá. E também pessoal, tem aí o Vida Real GTA aí, velho. Vai lá ver para você ver. Até eu que gravei o vídeo, eu casquei o bico daquele vídeo. Nossa senhora, velho. É pior que aquele vídeo pessoal, eu não estava esperando nada daquilo, velho. E do nada, parece que deu certinho e aconteceu. Vamos passar aqui mesmo, não dá nada. Toma uma murtinha aí, é meio de ter outubro rosa mesmo, vai, tudo dá certo, né? Toma mais uma, não dá não, né? É uma só e chega, né? Senão o caba toma no isqueiro de tudo quanto é jeito. Tá aí, rosinha, pá, né? Para quem curte, curte. Quem não curte, não curte também. Então deixa para lá, né filhote? A cor, não vamos confundir com o Cumbunda, né velho? Que cor não resolve nada. A gente às vezes está de preto, mas às vezes dá aquela coceira no Charles Brosley, pá e bola, né filhote? Bom, vamos pegar aqui nossa carguinha, eu já deixei aqui na boca da Tiguira, pertinho aí, ó. Quem quiser a Vorveira também, pessoal, eu vou estar deixando na descrição para vocês baixar aí, beleza? E baixa aí os dois modzinhos aí, ó, gráfico e, deixa eu ver se é esse aqui. É. Vai, 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 vamos lá, pegar a bitela aqui, pegar a biteluda aqui. Peguei? Ah, peguei. Eu ia pegar da sadia, mas deixa quieto. Sadia é linguiça, né velho? Você está cargando linguiça aí, é complicado, cara de rosa aí, é meio perigoso. Está cargando linguiça aí, vai te dar uma batida, aí vem linguiça nas costas da gente, e sai fora. Aí, ó, está aí, quem quiser também fazer o Outubro, o Outubro, o Outubro rosa aí, pessoal. Bete bronca aí, velho, pinta um caminhãozão de rosa aí, vai fazer um Outubão rosa aí, meu, Outubrão rosa aí. Aí, ó, volantinho, pá, era bom se tivesse achado um personagem da camisinha rosa, né velho? Ah, verdade, cara, eu tinha um aqui, cara, nossa. Verdade, velho. Se tivesse tinha colocado, mas agora já era. Rapaz, o caminhão está até tremendo aqui, velho. Olha isso. Acho que ele está aguentando não, filhote. Sai daí, Buti, boca de égua. Olha, ele está tremendo aqui, velho. Olha aí, pessoal, está tremendo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele não está aguentando não esse mardito aqui? Falha na suspensão, uixo. Olha isso. Caramba, velho. Oi. Ah, será que é porque está rebaixadão, velho? Eu acho que é, hein, meu irmão. Está dando tudo zicada aqui no meio de Outubro Rosa. O bicho está querendo empinar, velho. Nossa senhora, velho. Deu mel. Dovo de novo, de novo. Oh, velho, o que vocês têm contra o rosa aí na estrada, meu irmão? Vocês querem acabar com a vida do caminhoneiro aí, filho de quenga? Bom, pessoal, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Mais para apresentar o mod mesmo de gráfico, tá? Eu acho que mudou bastante coisa aí. E quem quiser baixar está na descrição, beleza? Obrigado aí a todos. Olha o pneu pulando. Obrigado a todos aí. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E deixa o likezão para fortalecer, beleza? Abraços e até mais. E aí E aí